É Mandelão que as cocotas se revela Essa daqui é pra tocar no baile de favela Vem cachereca, cachereca, vem cachereca Vem cachereca, cachereca, cachereca Esfrega na peça Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher Eu sento rebolando, chamando seu nome Então vem com a chota na minha cara Sua cavala Essa menina é bem criada Mas é safada Cê marca o nexo 17 Ela tá grudada Veio ela prima, irmã e amiga Cê tá na vara Vai cai cai, cai cachereca, cai cai, cocuzinho Ela tá no Catarina só na onda do bonde Ela tá no Catarina só na onda do bonde É Mandelão que as cocotas se revela Essa daqui é pra tocar no baile de favela Vem cachereca, cachereca Vem cachereca, cachereca Vem cachereca, cachereca Esfrega na peça Veio ela e a quadrilha dela Tudo piranha Prefere ficar no bailão do que ficar com a família E a chava um didácio aqui no baile Esse é o bonde dela Então vai lubrificando Esfrega, checa na peça Aê, moleque Solta a boca na olhada, tá? Não ansiado não tem como Hoje a gente pega sozinha A partir de agora A mulher se amarra A cura do solta E a mamãe E a costume A mamãe Amém.